Música Você sabia que o que a gente come define a paisagem do planeta inteiro? É, a nossa comida é a nossa conexão com o planeta Terra. E é essa ideia que tem movido a gente, que tem nos movido juntos. Meu nome é Paula, eu sou fundadora da Freta Terra. E por toda a minha vida, principalmente durante a minha infância, eu senti que eu não fazia parte do ambiente urbano. Eu não me sentia bem, eu não me sentia confortável. Eu sentia que eu só estava bem, só estava segura, só estava realmente pertencendo a algum lugar quando eu estava próxima da natureza, quando eu estava próxima de uma área de floresta, quando eu estava acampando, quando eu estava viajando. E esse sentimento foi uma das coisas que me levou a estudar biologia. E no meu estudo de biologia, eu quis entender o funcionamento da natureza, o funcionamento das florestas, os fluxos naturais, as dinâmicas naturais, e como que ela funciona na sua mais profunda essência. E aí eu percebi que estava faltando um elemento, estava faltando a presença do ser humano na floresta. E por isso que eu fui estudar, então, engenharia florestal. Porque eu entendo que a engenharia florestal traz esse elemento do manejo do ser humano na floresta. Quando o ser humano faz parte da natureza, ele maneja a natureza. E aí eu fui estudar mais a fundo, e justamente trabalhar com sistemas agroflorestais, ou agrofloresta. E é justamente isso, o manejo do ser humano na paisagem e na floresta. E aí eu trabalhei por vários anos, na Amazônia brasileira, em outros estados do Brasil, com populações tradicionais, populações indígenas, com pequenos agricultores familiares, justamente com assistência técnica, para trabalhar junto com eles na implementação e no manejo desses sistemas de produção. E isso me inspirou muito. E aí eu fui trabalhar em diversos projetos, com agrofloresta em larga escala, tocando isso no campo, porque eu senti que a minha missão, de fato, era disseminar agroflorestas. E eu sou o Walter, fundador da Preta Terra, junto com a Paula. Eu também aprendi muito cedo que a natureza fazia parte da minha vida, ou que eu fazia parte da natureza. Eu cresci junto com a natureza, acampei a infância inteira, fui para praias desertas, fiz fogo, cozinhei minha própria comida, aprendi a plantar. Tinha uma conexão muito forte, viajava para o interior constantemente. E isso foi formando em mim uma ideia, uma certeza de que não existia desconexão entre ser humano e floresta. Cada vez mais eu fui entendendo que eu só me sentia feliz quando eu estava na floresta. E desde pequeno eu me tornei esse ambientalista intrínseco. Eu queria cuidar da natureza. Eu queria não só, além de fazer parte, eu queria cuidar, proteger. E toda a minha vida foi movida nesse sentido. Eu sempre tentei comer ou escolher a minha comida da forma mais natural possível, da forma mais conectada. Quando eu fui estudar, eu escolhi a engenharia florestal também. Eu pensei a fazer ecologia, biologia, mas tive essa certeza de que na engenharia florestal eu ia poder trabalhar a natureza, ajudar a natureza a ser algo mais resiliente. Na engenharia florestal, logo no início, já fazendo estágios, eu aprendi que existia a agrofloresta, que era essa forma de cultivar com a natureza, com a biomimética da natureza, de replicar a natureza da forma como a gente cultiva, da forma como a gente faz comida no mundo. A partir daí, eu decidi que eu tinha que estudar agrofloresta, que agrofloresta era a solução. Eu dediquei toda a minha vida para a agrofloresta. Eu fiz o meu mestrado, acabei viajando o mundo todo. Tive uma longa experiência na África e no Sudoeste Asiático, vivendo com populações nativas, com populações rurais que são dependentes diretos da floresta. Aprendi no Sudoeste Asiático que essas populações eram muito mais resilientes. Elas eram capazes de viver em consonância com a natureza e de ser muito mais resilientes que a gente, que tinha toda a tecnologia disponível. Isso me trouxe um tremendo insight. Eu sabia que era, com o conhecimento local e a aquisição do conhecimento local, que a gente seria capaz de mudar a paisagem produtiva do mundo inteiro. E comecei a estudar e me aprofundar cada vez mais. até chegar no momento de, junto com a Paula, fundar a Preta Terra. Para trazer justamente essa resiliência, essa capacidade de levar a agrofloresta para todos, em todas as partes. E a agrofloresta traz justamente esse resgate do nosso ser ancestral, do nosso processo de poder, do nosso bom combate, da nossa reconexão com a natureza. É, e na verdade a gente aprende essa visão preservacionista, né? Essa visão de que a gente precisa cuidar de determinados espaços na sua mais essencial forma, e cercar esses lugares em unidades de conservação, de proteção integral, por exemplo, enquanto que outras áreas são manejadas intensamente e na verdade degradadas. E aí nós, seres humanos, não fazemos parte dessa área preservada. Enquanto que na verdade a visão que a gente deveria ter é a visão conservacionista. Ou seja, a gente protege, mas a gente usa, a gente maneja, porque a gente faz parte, né? E essa visão conservacionista é o que mostra pra gente o pertencimento, né? Nós somos partes da natureza, nós somos partes da floresta. E quando a gente resgata esse pertencimento, é nesse momento que a gente se reconecta e que a gente se sente completo de fato, né? É, e quando a gente sabe que a gente é parte da natureza, a gente entende que a gente tem que olhar pra natureza pra trazer soluções. Às vezes a gente acredita que o processo tecnológico vai trazer todas as soluções que a gente precisa. É, tem uma visão futurista das coisas que acredita nessa super salvação da tecnologia, quando muitas vezes existe um paradoxo. A tecnologia acaba cobrando um preço, ela acaba criando problemas, ela acaba tomando liberdade, quando na verdade uma visão ancestralista traz soluções intrínsecas, soluções que se baseiam na lógica da natureza. E é ali que está a busca do nosso resgate pelo pertencimento da nossa reconexão real com essa natureza que a gente busca. E o que significa o ancestralismo, né? Esse ponto de vista, na verdade, é a gente resgatar práticas, técnicas e tecnologias de populações ancestrales. E na verdade, mais ainda, é a gente entender o ponto de vista dessas populações. Porque essas populações viviam conectadas com a floresta, elas viviam conectadas com a natureza. E todas essas práticas, na verdade, são resultado desse olhar, desse olhar de conexão, do entendimento dos fluxos naturais. Quando a gente entende isso e resgate esse conhecimento e esse ponto de vista ancestral, que a gente consegue trazer práticas e soluções que realmente vão resolver os nossos desafios que a gente está vivendo hoje. As populações ancestrais já tinham tecnologias. Tecnologias avançadíssimas que a gente não sabe nem como replicar hoje, como a própria Terra Preta de Índio. É, a Terra Preta de Índio, que é inspirada nela, que a gente chama Preta Terra de uma maneira mais poética. Ela nada mais é do que um tipo de solo. É um solo que ocorre na Amazônia, que ele é dito antropogênico. Ou seja, a sua gênese, a sua formação é baseada na ação do ser humano. Então, o manejo de populações de mais de 4 mil anos que viviam na região amazônica resultou em um solo totalmente diferente. E é um solo muito mais fértil. Todo mundo diz que a Amazônia tem um solo pobre, mas essas manchas de solo de Terra Preta de Índio, eles são super férteis. E realmente é resultado da presença do ser humano. Então a gente vê que, na verdade, o ser humano tem a sua natureza de melhorar o ambiente, de regenerar o ambiente que ele está. E não necessariamente destruir como a gente tem visto hoje. Não é porque agora a gente acabou perdendo a mão um pouco e fazendo totalmente diferente desde a Revolução Industrial para cá, que a gente não é capaz de se reconectar e fazer bem feito e viver em harmonia com a natureza. É, e um outro exemplo, quando a gente vê a floresta amazônica, a gente acha que ela é daquela maneira como a natureza sempre fez. E, na verdade, ela é praticamente plantada. Existe um entendimento hoje que ocorre a hiperdominância de espécies alimentistas na Amazônia. Ou seja, mais de 60% das árvores que tem na floresta elas são alimentícias. Castanhas, frutas, o próprio cacau, toda essa diversidade enorme de palmeiras que são alimentícias como o próprio açaí. E tudo isso foi plantado, foi disseminado por essas populações ancestrais. É, a gente tende a acreditar que tudo isso foi um processo idiosincrático, que no fim das contas a floresta aconteceu, seja por uma pressão do meio, por processos climáticos, por processos sedapoclimáticos, mas existe uma enorme pressão do ser humano. Uma enorme pressão, presença, atividade humana, manejo do ser humano fazendo a floresta acontecer. As próprias florestas de araucária funcionaram dessa forma. Hoje existem estudos que mostram que essas araucárias são aparentadas e que elas estão diretamente relacionadas com as populações pré-guaranis que espalharam as araucárias ao longo da costa, inclusive subindo a serra em várias partes do Brasil, da Argentina. Na Amazônia, a hiperdominância é mostrada facilmente com os açaizais, castanhais, buritizais. São todos clusters de árvores comestíveis que ocorrem de forma espontânea na natureza que não foi espontânea. É porque nós, seres humanos, estávamos lá plantando. Exatamente. Inclusive, isso é o que nos faz remeter o que a gente chama que nós, seres humanos, somos primatas de distúrbio. Nós somos primatas e assim como os grandes primatas que são aparentados a nós, como os chimpasés, os bonobos, os próprios gorilas, a gente maneja a floresta. A gente seleciona plantas, a gente poda galhos, derruba e planta árvores, seleciona aquelas espécies que são importantes para nós. Então, a gente é um primata de distúrbio. A gente maneja e faz a floresta um ambiente ideal para a gente existir, para a gente conviver. E quando nós falamos de manejar a floresta, da presença do ser humano criando uma nova paisagem, a gente já faz isso. Só que a gente está fazendo isso de uma maneira bem errada. Porque a gente que define a paisagem como ela é, o que a gente pensa, o que a gente decide fazer é o que move toda a construção do mundo. Então, quando a gente decide que a gente tem que comer grãos, comer só carboidratos, quando a gente decide que a gente tem que mover toda a paisagem que desesperadamente está tentando ser floresta e a gente tem que botar petróleo, tecnologia, esforço, ir lá e manter essa paisagem como herbácea para produzir grãos, a gente acaba criando um afunilamento genético. a gente acaba criando um afunilamento alimentar. A gente acaba ficando dependente apenas de três culturas. O milho, o arroz e a soja ditam praticamente tudo que os seres humanos comem hoje. E se a gente continuar assim, o que a gente faz é um círculo vicioso, onde a gente se alimenta de grãos, a gente mantém uma monocultura de bactérias no nosso organismo que quebram os carboidratos como açúcares e dizem para nós, dizem para o nosso humor, para o nosso cérebro que a gente deveria comer ainda mais carboidratos. Daí nós vamos lá e alocamos todos os nossos esforços para produzir mais grãos, para transformar toda a paisagem em monoculturas de grãos, para que a gente possa se alimentar, alimentar os animais que se alimentam de grãos e mover esse ciclo vicioso. O que a gente precisa é de uma mudança de paradigma. A gente precisa olhar para a floresta e resgatar a cultura dos caçadores-coletores, resgatar a capacidade de lembrar como a gente era resiliente como seres humanos sem precisar mudar o planeta inteiro, revolver o solo, fazer toda essa agricultura industrial para poder prover o nosso alimento que a gente conseguiu por milênios fazer de uma forma muito mais benéfica, muito mais harmônica com a natureza que nos rodeia. E é isso que a gente precisa resgatar, essa lógica dos caçadores-coletores. E justamente como é no micro, como a gente tem na nossa alimentação, também é no macro. Se a nossa alimentação é baseada em monoculturas, os nossos sistemas alimentares também vão ser baseados em monoculturas. Então o que a gente tem que fazer é buscar uma alimentação biodiversa para que a gente tenha sistemas produtivos biodiversos como é na floresta. E é justamente o que é a agrofloresta. Quando a gente fala agrofloresta, a gente quer dizer um sistema de produção é para a gente colher, é para ter produção agrícola, sim, mas biodiversa, mas entendendo a lógica da floresta e aplicando os processos e os fluxos da natureza e da floresta no sistema produtivo. Então, por exemplo, quais são alguns processos desses que ocorrem na agrofloresta, que ocorrem na floresta que a gente replica na agrofloresta? A biodiversidade, a presença de árvores, a sucessão e a estratificação, que são processos ecológicos super complexos, a cobertura do solo, o solo protegido por folhas e galhos, e a densidade, a quantidade, a densa de plantas na mesma área, densidade de raízes, densidade de copa, sempre protegendo essa camada de solo. E esse tipo de sistema produtivo, ele é muito mais resiliente, porque ele traz resiliência para o produtor, porque ele tem uma diversidade de produtos, traz uma diversidade também de alimentos para o produtor, traz resiliência alimentar para ele. E por último, traz resiliência ecológica, porque quando a gente está falando de um sistema produtivo biodiverso, ele sofre muito menos com pragas ou doenças. E por último, e mais importante, esses sistemas agroflorestais, eles proveem o que a gente chama de serviços ecossistêmicos. Então, eles protegem o solo, protegem, conservam e restauram o solo, restauram os fluxos da água na paisagem, eles mantêm o microclima que consequentemente afetam o macroclima, fixa carbono, que hoje a gente está falando tanto. Então, a gente precisa olhar para os sistemas agroflorestais como esse novo paradigma da agricultura. E é para isso que a gente está trabalhando. A gente está olhando para a agrofloresta como um novo sistema de produção para o mundo inteiro. e essa agrofloresta, que parece quase complicado, ela começa no nosso prato. Cada um de nós pode fazer agrofloresta hoje mudando os nossos hábitos. E foi aí que a gente percebeu, foi nesse momento que a gente percebeu que a gente tinha uma missão, que a Preta Terra precisava criar uma maneira da gente expandir essa agricultura diferente, essa agrofloresta regenerativa, essa forma de cultivar com a lógica da natureza. Então, a gente estabeleceu alguns princípios, né? É, então todos os projetos que a gente faz, todos os sistemas agroflorestais que a gente implementa, que a gente planeja e implementa, eles são planejados a partir da modularidade, ou seja, eles são planejados a partir de um módulo, de uma área específica, por hectare, por metro quadrado, por acre. E aí, essa modularidade é o que confere replicabilidade, ou seja, eu planto aqui na minha área, no meu sítio, na minha propriedade, e o meu vizinho pode replicar, ele pode fazer igual, porque ele entendeu todo o planejamento para dentro de uma área específica. E por último, também, tem a elasticidade, ou seja, esse mesmo desenho, esse mesmo arranjo que a gente propôs, a gente consegue ajustar algumas espécies, fazer determinadas mudanças nas espécies para que o vizinho ou em uma outra área que você for implementar esse mesmo desenho, ele se ajuste para esse novo contexto. Isso é o que é modularidade, replicabilidade e elasticidade. E tudo isso traz mais um componente, que é a aderência. A aderência é essa capacidade das pessoas replicarem o que elas estão vendo. Todas as agroflorestas que nós projetamos, elas têm estética, elas são esteticamente visuais, porque a natureza possui essa biomimética. A gente consegue olhar para a natureza e entender processos. Quando a gente entende a sucessão, a estratificação, a gente percebe que existe um grande desenho, uma arquitetura de como a agrofloresta é formada. Se a gente replica isso, traz aderência e olha para o conhecimento local, que no fim das contas é a grande chave de entender como as pessoas no campo ou aquelas pessoas dependentes da floresta entendem o meio onde elas vivem, a gente conseguiu hackear o sistema todo. A gente conseguiu entender como a humanidade inteira vai ser capaz de olhar para a agrofloresta e que lá somos capazes de fazer isso. Vamos conseguir mudar a paisagem inteira, que esse é nosso grande objetivo. Mudar a agricultura no mundo inteiro, fazer o mundo inteiro se transformar em agroflorestas. E a Preta Terra hoje tem projetos do mundo inteiro. A gente tem projetos em mais de 14 países, a gente já implementou milhares de hectares e a gente já impactou centenas de agricultores. E a gente está nesse processo de expansão da agrofloresta pelo mundo. E a gente precisa de muito mais. A gente precisa de você, a gente precisa de pessoas e a gente entendeu que a gente também precisaria desse grande exército de pessoas capazes de fazer a agrofloresta. Então hoje também a gente inicia o Preta Terra Academy, que é uma iniciativa de treinar as pessoas, de fazer a transferência de tecnologia, a transferência de conhecimento agroflorestal. Então tudo isso que nós construímos de forma tão integrada e sinérgica, a gente passa hoje para formar mais pessoas que sejam capazes de levar a agrofloresta para todos, em todas as partes. Porque a gente quer é liderar esse movimento, é começar esse movimento de transformação, de conversão e de mudança da paisagem por meio da disseminação das agroflorestas e a gente convida todo mundo a fazer parte desse movimento. E hoje a gente é uma única grande comunidade com uma única missão. Essa missão é de transformar toda a agricultura do planeta em uma agricultura agroflorestal.